Abra sua apresentação no Google Slides. Acesse http2.slides.google.com, entre na sua conta e dê um clique duplo em um slideshow para abrir. Clique em arquivo. Essa opção fica acima do espaço de edição, junto com ajuda e ferramentas. Clique em pré-visualizar impressão. Você verá a opção no final do menu, acima de imprimir. Clique em um slide com anotações e selecione sua opção de impressão. Para imprimir um slide por página com suas anotações, deixe um slide com anotações, selecionado. Clique em imprimir. Você verá o botão à direita das opções de impressão para sua apresentação. Abra sua apresentação de slides no Google Slides. Acesse http2.slides.google.com, entre e dê um clique duplo em um slideshow para abri-lo. Clique em clique para adicionar anotações. Você verá a opção ao lado do seu slide. Digite suas anotações e depois clique fora do campo para salvá-las. Se quiser apagar o texto, selecione-o e aperte Delete no teclado. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.